Olha, gente, ainda não há pistas de quem matou um advogado na porta do escritório em Rio Verde. James Matheus vem ao vivo com a gente pra contar. James, e a motivação também? A polícia, como não sabe quem foi, também não faz ideia, né? Bom dia pra você, Manu. Bom dia também pra todos de casa que acompanham Goiás no ar. Inclusive, estou aqui com o delegado deste caso, o doutor Adel Scandeu, pra ele explicar pra gente o que a polícia já descobriu. É, ainda não tem nem 24 horas de que este crime foi cometido, foi no início da tarde de ontem, mas a polícia já avançou nessa investigação. E o doutor Adel Scandeu vai contar pra gente o que a polícia já conseguiu. Bom dia, obrigado pela participação, doutor. O que a polícia já conseguiu apurar deste caso, que teve como vítima o advogado Cássio Bruno Barroso, aqui em Rio Verde? Ontem, logo após o crime, a polícia saiu buscando imagens de circuitos de vigilância que pudessem identificar o veículo utilizado pra prática do crime. Após um extenso trabalho, foi ouvido, inclusive, uma testemunha, que esteve atrás, no carro atrás. Ela conta, inclusive, que após o crime, que ela viu a movimentação, o indivíduo chegou a sacar a arma, apontar na direção dela, retirou quase metade do corpo pelo ouvido do passageiro do carro. Ela imediatamente parou o carro e esse veículo seguiu. A partir de então, com as imagens de circuitos de vigilância, pôde-se constatar a placa, pôde-se encontrar a placa desse veículo. E logo após, por volta das 21 horas, o veículo foi encontrado abandonado em um posto de combustíveis, a margens da BR-060, aqui em Rio Verde. Inclusive, o carro é esse daqui, ó. É esse Uno Prata, o carro que foi usado pelos criminosos e já está aqui no pátio da Polícia Civil de Rio Verde. A polícia já está realizando o trabalho de perícia. Inclusive, doutor, vocês já descobriram que este carro é totalmente clonado. Justamente. Percebeu-se que não só a placa de um outro veículo foi colocada desse carro, como também a numeração de chassi e de vidros. O veículo está sendo periciado nesse momento para maiores informações a respeito. O carro original, ele é de Minas Gerais e o carro no crime foi usado aqui em Rio Verde. Tem algum tipo de ligação? O dono do carro original lá em Minas, vocês já conseguiram falar com ele, levantar alguma coisa? Ele tem algum tipo de ligação ou já está descartado? Sim, ainda ontem à noite nós encontramos o proprietário desse veículo, entramos em contato com ele. Ele chegou a encaminhar uma foto desse veículo lá em Minas, do veículo dele, né? Que não é o mesmo. Enfim, o veículo dele é um veículo original e esse é um veículo completamente adulterado. Muito provavelmente adulterado exclusivamente para a prática do crime e tentar ludibriar aí a investigação. E qual que é a linha que a polícia está trabalhando neste primeiro momento? O doutor Cássio, ele não era advogado criminalista, né? Ele trabalhava com outras situações. Qual que é a linha que a polícia trabalha neste momento? Hoje a polícia civil acredita que o crime tenha sido praticado em razão da atividade profissional do doutor Cássio Bruno. Ele advogava na área de ações voltadas ao agronegócio, valores vultosos, e não tinha nenhuma ligação com os homicídios que a gente vê sendo praticados, reiterados, os passionais. Ele não tinha nenhum envolvimento com confusão recente, ele não tinha envolvimento com tráfico, não tinha envolvimento com nenhum tipo de droga, não frequentava locais de risco, não tinha enemizades, tinha uma vida completamente normal, completamente comum a qualquer outra pessoa. Então acredita-se que muito provavelmente esteja ligado a essas ações do trabalho desse profissional. E algumas imagens de câmeras de monitoramento já foram encontradas, já registraram os criminosos, dá para identificá-los com essas câmeras? Ainda está em busca de mais algumas para ajudar? Não, essas imagens, elas identificam a dinâmica de como aconteceu o crime e rota de fuga, exclusivamente isso. É impossível se identificar a fisionomia do indivíduo através disso. Procura-se agora evidências de DNA digitais no veículo. E os criminosos sendo encontrados, será homicídio qualificado? Homicídio pelo menos duplamente qualificado, duas vezes qualificado, sem dúvida. Aqui então, Manuela, o doutor Adel Scandel, delegado da Delegacia de Homicídios aqui de Rio Verde, a Polícia Civil trabalhando desde ontem, quando o crime aconteceu, para encontrar os autores deste crime, que teve como vítima então um advogado aqui na cidade de Rio Verde, o doutor Cássio Bruno, e a polícia então nas ruas fazendo esse trabalho. Olha o carro, esse daqui, o carro já foi encontrado, este Uno aqui é o veículo que foi usado para tirar a vida do advogado, e claro, vamos seguir acompanhando este caso, viu Manu? Volto com você. Combinado, James. Obrigada, viu, pelas informações. E a polícia, claro, enquanto não tiver tudo esclarecido, não descansa, né gente?